Mas agora vamos falar sobre empresas. Inovação e gerenciamento de projetos são caminhos que devem ser percorridos por todas as organizações que querem garantir a perenidade de seus negócios. E para ajudar a trocar experiências e ajudar também a atualizar novos dados, foi realizado em Vitória esta semana o oitavo seminário de gerenciamento de projetos. Quem realizou foi a instituição PMI do Espírito Santo. Confira! Esse ano o seminário de gerenciamento de projetos conta com grandes palestrantes de renomes nacionais. Ao meu lado o Américo Pinto, que é pesquisador, ele que é também especialista em gerenciamento de projetos e é considerado também um dos gurus do Brasil, né? Poxa, é um privilégio poder ouvir isso. Enfim, gerenciamento de projetos é algo que vem ganhando um destaque enorme nas organizações públicas e privadas. Aqui mesmo na região a gente tem casos extremamente interessantes nessa área. De fato, as empresas, os profissionais, eles estão percebendo a importância do planejamento para o sucesso dos seus empreendimentos, das suas iniciativas. Então, nesse contexto, o gerenciamento de projetos se torna algo absolutamente fundamental. O programa Destaque Empresarial está no Seminário de Gerenciamento de Projetos, que este ano chega a sua oitava edição. E nós vamos conversar com a presidente do PMI do Espírito Santo, que vai falar primeiro qual é o tema do seminário este ano. O tema deste ano é o gerenciamento de projetos, um caminho para a inovação. E este ano, Miriam, a gente pode perceber que os palestrantes estão mais renomados, mais importantes. O PMI também está inovando? É, sempre, né? Inovando a partir do gerenciamento de projetos. Como você disse, na programação, este ano a gente tem uma médica que é PMP, que trabalha num PMO, um escritório de projetos dentro de uma empresa farmacêutica. A gente tem uma ONG, que também usa o gerenciamento de projetos. A gente tem neuroinovação com o Peruso. Enfim, é um conjunto de palestras inovadoras. E para falar sobre o mercado de trabalho de gerenciamento de projetos, a gente vai conversar com a executiva de uma empresa de tecnologia da informação, que é a Gisélia Curri, que vai explicar para a gente como está hoje o mercado aqui do Espírito Santo. Olá, tudo bem? Bom, o mercado de tecnologia, ele não para, né? Independente de crise mundial, a área de tecnologia é uma área que tem crescido muito. E os profissionais têm visto nessa área de PMO uma oportunidade de alavancar a sua carreira também, né? Então, aqui no Espírito Santo tem a parte técnica, tem um profissional que escolhe ir para a área técnica e tem um profissional que escolhe para ir na área de PMO, que é gerenciamento de projetos também, né? E além dos palestrantes e de toda a programação que o Seminário de Gerenciamento de Projetos oferece aos Capixabas, também está exposto aqui no Centro de Convenções de Vitória, a Casa Sol, que é um projeto, não é mesmo? Isso. Casa Sol, na verdade, é a sede da Associação Customizartes e nessa casa ela aquece novas práticas. Nessas novas práticas, a gente está expondo aqui nesse seminário o trabalho da cadeia produtiva da bananeira. O que é isso? É fomentar na região a ligação entre os produtores rurais e os artesãs. É reaproveitar o que ficaria lá nos bananeirais sendo jogado fora, né? A gente tem aqui bloquinhos, peças revestidas, mesa de apoio, agenda, vários produtos que são resultado do trabalho que a Associação Customizartes faz no Território do Sol, que é a região 10 e parte da região 13 de Cariacica. Música 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 Música